A meninada do Sub-20 voltou a vencer nesta terça-feira, jogou na Vila Belmiro contra o Fluminense e se reabilitou no Campeonato Brasileiro 3x1. O Santos tinha perdido para o Flamengo semana passada na Vila, dentro do Campeonato Brasileiro, resultado péssimo dentro de casa. E com o time alternativo no Paulista, no fim de semana, só empatou com a Portuguesa Santista por 2x2. Então estava precisando desse resultado no Brasileiro para se reposicionar na tabela e também depois destes dois jogos em que não venceu. O técnico Orlando Ribeiro, por exemplo, colocou no jogo o Samuel Zagueiro, colocou o Souza lateral esquerdo para ganhar ritmo, usou o Miguelito, usou o Ian, usou o Enzo. Montou um time mais forte e por isso conseguiu resultado de virada porque saiu perdendo. Então vamos lá rapidinho falar sobre esta reabilitação do Sub-20 do time do Orlando Ribeiro na temporada. Jovens e velhos Santistas, um grande abraço. Falamos sempre aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, também Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco e Isatec Informática. Você tem todos os detalhes dos nossos apoiadores na descrição do vídeo. Links para site, para redes sociais, telefone, enfim, vá lá e acompanhe todos os detalhes dos nossos apoiadores. Eu peço para você que chegue agora aqui no canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do Canal 10. Partida, como eu disse, na Vila Belmiro. O Santos saiu perdendo com um gol de falta no começo do jogo. Tem aqui a minha cópia, a minha dália, né? O Santos saiu perdendo no começo da partida com o Wagner de falta, mas conseguiu empatar com o Felipe Laurindo. Eu até achei engraçado para quem viu o vídeo contra o Flamengo. que ele tentou no primeiro tempo quatro vezes a jogada, que desta vez deu certo, né? Contra o Fluminense ele conseguiu trazer da esquerda para o meio, bater cruzado, né? Aquela bola fazendo curva e fez um golaço, né? Tanto tentou, né, Felipe? Que dessa vez deu certo. O Santos ali fez um a um. Depois virou com o Miguelito. Miguelito numa jogada em que ele está ali na posição de meia. E é interessante a gente notar a questão tática de como as linhas se aproximam. Os jogadores jogam muito próximos, né? Quando a bola está vindo da ponta, com as movimentações ali de todos os jogadores muito próximos. E por isso que o Miguelito, que começou a jogada, apareceu livre ali dentro da área para finalizar de pé esquerdo. Fez o segundo gol do Santos. E o terceiro teve uma colaboração boa do goleiro Diego Fernandes do Fluminense, né? Uma bola que o Gabriel, há um tempo, encontrou o Gustavo Henrique ali entrando pela lateral direita. Ele bateu cruzado, o goleirão engoliu e o Santos fez 3 a 1. Segundo tempo, o jogo teve algumas oportunidades, foi um pouco mais truncado. Mas os meninos da vila administraram este resultado e conseguiram, portanto, a importante vitória de virada por 3 a 1. Repetindo, Felipe Laurindo, Miguelito e Gustavo Henrique fizeram os gols com este resultado. O Santos subiu novamente para a terceira posição na tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20 com 10 pontos somados neste momento. Voltam a campo no sábado, dia 4 agora. É para enfrentar Mauaense, quarta rodada. O jogo é no CT Ripelé, às 3 horas da tarde, né? Mando do Santos. E pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, só lá no dia 9 de maio, fora de casa, contra o Fortaleza, lá no Presidente Vargas, no PV, né? Na capital cearense, portanto, jogo sempre complicado, até pela questão logística, da viagem e tal, né? Os meninos vão ter que ter uma preparação especial para este jogo. Vale lembrar que a classe fica 1-8 no Campeonato Brasileiro, então eles precisam somar pontos aí nestes jogos que restam desta fase inicial. Lógico, o campeonato ainda está no começo, mas sempre se mantendo ali nas primeiras colocações. Aliás, eu achei interessante, eu não me recordo agora se o Orlando já tinha colocado no Brasileiro o Matheus Lima, né? Ele chegou a colocar o Matheus Lima no lugar do Gabriel Bontempo para o menino também começar a sentir os jogos mais pesados, né? Do Campeonato Brasileiro, porque ele tem sido titular no Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista tem um ritmo um pouco menos intenso, né? Uma competição de nível técnico inferior. No Campeonato Brasileiro já são times mais fortes. Então o Orlando deu a chance aí para o Matheus Lima jogar alguns minutos nesta partida. Aliás, o Santos que jogou com o Gustavo Jude, Gustavo Henrique, o Matheus Matias, o Samuel e o Souza, né? Citei aqui os dois meninos que estão no elenco do Carine que desceram para jogar. O Souza tomou um cartão amarelo, ele colocou o Vinícius Lira depois, mas o Juizão também deu o cartão para o Vinícius Lira num lance que eu achei bobo, bobo, né? O menino tentou chutar, ficou a perna, aí ele deu o cartão ali. Lamentável. Aí no meio de campo o Everton, depois o João Alencar, o Ian, depois o Kenai e o Miguelito, o Gabriel Bontempo, depois o Matheus Lima, o Felipe Laurindo, depois o Luca Meirelles e o Enzo, que saiu no intervalo, entrou o Matheus Xavier, aí o Laurindo foi mais para o meio, aí depois o Luca Meirelles foi na dele, que é de centroavante. O Enzo sentiu lá uma lesão, ficou no vestiário no intervalo, a gente torce até para que nada de mais grave se registre nesta lesão, até porque o Carine conta, né? Certo que o bigode está voltando aí, mas o Carine conta com o Enzo no elenco principal também. Caso quisesse escalá-lo contra o Guarani, por exemplo, numa dessas, ou pelo menos ficar no banco de reservas, uma possibilidade aí, então, tomara que não seja nada pior e que o Enzo possa retornar rapidamente ao time do Santos, tá bom? Falei aqui, reforçando, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Isatec Informática. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.